Voa! Empreendimentos Imobiliários apresenta Bom Vivã! Olá, senhoras e senhores! Estamos começando mais um Bom Vivã, diretamente do estúdio do SBT para todo o estado de Santa Catarina. Hoje, no programa, nós vamos conversar com um homem que passou pelo maior teste cardíaco deste ano. Ele participou das eleições mais disputadas dos últimos anos aqui na capital. O nosso entrevistado de hoje é o prefeito eleito, já está na sua tela, Jean Loureiro. Relaxa e aproveite, porque o nosso Bom Vivã tem oferecimento da Le Monde Citroën e da Voa Empreendimentos Imobiliários. No ar, Bom Vivã Ano 12, um oferecimento! Music Park, Florianópolis, Werner Coffé, Shopping Iguatemi, Imperatriz Gourmet, Celta Vares, Vila Gastronômica, Espírito Santo, You Wear, You Are. Desca Interiores, Rio do Sul e Lages. Le Monde Citroën, 15 anos na estrada com você. Muito bem, senhoras e senhores! Estamos começando mais um programa e eu começo o programa de hoje, dividindo com você a alegria do nosso novo patrocinador. Eu tenho o privilégio de conhecer o comandante desta empresa há muito tempo. Estou falando do meu amigo do coração, Léo Menon, e eu vejo de perto toda a dedicação e empenho deste jovem empresário que desde que se mudou para Santa Catarina, mais especificamente para Florianópolis, tornou as óticas Carol a maior referência em óculos do nosso estado. Muito bem, então a partir de hoje nós começamos uma nova fase do nosso programa, já estou de novo o visual. E a partir de hoje você vai me ver usar e principalmente falar muito desta marca com o DNA azul. Você encontra as óticas Carol em nove endereços na Grande Florianópolis, entre eles os principais shoppings Itaguaçu, Iguatemi, Birama Shopping e o Continente Shopping. Nossa, amor, olha, eu acho que a gente vai surpreender esse ano com os presentes, viu? A sua ideia foi incrível, Dio. Né? Óculos de sol e óculos de grau para todo mundo, eles vão amar. Eu pensei em dar esse aqui para a Lini, para ver se ela escolhe melhor os namorados que você acha. Nossa, ela está precisando muito. E esse aqui para a Jane, ó, bem chamativo, como ela gosta, laranjão. Lindo! Esse aqui eu pensei para o Tiago, ó, que vive na praia, é bom que protege do sol. Mas o que eu mais gostei mesmo é esse, olha que fashion, tão lindo. Comprei para você, meu amor. Te amo! Obrigada! Bom, a partir de agora nós vamos falar com o homem mais importante da nossa cidade, da capital de Santa Catarina nos próximos quatro anos. Já está na sua tela, não tem cara de cansada, é impressionante. Você pode... Agora que a adrenalina baixar, eu vou ter que arriar. A última quarta-feira foi um dia mais tranquilo que foi o aniversário da sua esposa Cintia. Você tirou uns minutinhos para ela, né? Isso, tirei. Tive que comemorar, né? A família realmente é muita pressão e a minha esposa convive de maneira muito intensa comigo, todo o processo eleitoral. E a gente, pelo menos ao meio-dia, parou para comemorar em família, né? Mais um aniversário. O nosso dever aqui no Bom Ivan é para a gente começar a falar um pouquinho das pessoas. Agora, todo mundo conhece o Jean, candidato a prefeito, agora eleito. Queria desconstruir um pouquinho a imagem das pessoas que já tem do Jean e voltar lá na sua primeira eleição, com apenas 19 anos, você que foi candidato a vereador, foi o vereador mais jovem do nosso estado. Como é que você descobriu a política dentro da sua... Me falaram, ah, eu conheço o Jean, acho que você estudou no Catarinense, não foi? Isso. E aí, todo mundo falava, o Jean já era daquele cara que gostava de diretório, que já se envolvia com os problemas do núcleo estudantil. É mais ou menos assim que começou a sua carreira? Acho que começou um pouco nos estudantes mesmo. Eu até participei de uma eleição para o Grêmio Estudantil, perdi a eleição no Colégio Catarinense, quando estava no segundo ano. Foi o primeiro ensinamento? Acho que foi ali, porque nós tínhamos quatro chapas que disputaram no segundo ano. e uma concorreu sozinha no terceiro, e a do terceiro acabou ganhando. Então, eu vi que não dá para dividir regiões. Mas eu era o líder de sala, o que convivia. Nossa turma tem... Nossa turma do Colégio Catarinense tem várias lideranças hoje, diversos profissionais aí que estão atuando de maneira brilhante na cidade. A gente tem até a nossa turma no WhatsApp. Então, foi muito falado da nossa campanha, todo mundo que estava lá. Então, foi muito legal ter esse período de convivência, quando eu iniciei minha vida política. Logo depois, eu fui para a universidade participar do centro acadêmico e concorri, eu era estudante da quinta fase de direito, naquela oportunidade, uma eleição que parecia algo impossível, né? Ninguém vai votar nesse menino, esse guri não vai chegar e tal. Então, superar tudo aquilo foi difícil. Eu acabei sendo eleito vereador com o menor número de votos naquela eleição. E foi uma eleição diferente, porque houve uma recontagem de votos, né? Exato. Foi aberto as urnas e eu fiquei apenas sete votos do primeiro suplente. E tinha uma coincidência de nomes do Lisboa e do sargento Lisboa, que tinha feito 45, e o Arnaldo Lisboa dizia que aqueles votos... Então, abriram todos as urnas em fevereiro, depois de eu sumir. É, para as pessoas imaginarem, Ant, hoje em dia as eleições são digitais, tecnológicas e rápidas. Naquela época era papel, apuração, do Sesc, da Prainha. Então, abriu tudo novamente. Todo mundo recontou e viu que realmente, na verdade, como meu nome é Jean com um G, muita gente escreveu Jean com um J, e acabaram anulando o voto. E aí na recontagem você acabou entrando? Na recontagem eu acabei reconfirmando a minha eleição e a partir dali comecei. Muito jovem, mas buscando aprender com os mais experientes. Acho que a gente começou um pouco isso. Eu lembro de ti na rádio, iniciando junto com o Fabiano Linhares. E a gente ligava lá, meia-noite o programa ligava para o Léo, ligava para o Fabiano. Mas é muito bom ver, assim, que nós que começamos a carreira quase juntos, você é um pouquinho mais jovem que eu, mas cada um vai tendo sucesso na sua área e a cidade vai respirando esses novos momentos, dos novos profissionais, seja no jornalismo, na política, em todas as áreas que vão dando a oportunidade de dirigir cada segmento da nossa cidade. Família e amizade são os grandes patrimônios de um ser humano? Com certeza. Eu acho que eu tenho quatro filhos e a minha esposa. A gente tem uma convivência muito próxima. Eu tenho uma relação muito boa também com meus irmãos, com meus pais. Isso sempre nos aproximou e deu força. Acho que isso sempre motivou a família, esteve junto nas campanhas políticas. E acho que os amigos, eu estava na comemoração no domingo, lá em cima do trilho elétrico. De repente eu olhei para baixo, pô, tinha ali uns dez amigos meus da época de juventude comemorando aquele momento. Eles lembravam das primeiras campanhas, como era a disputa e tudo. Então eles vivenciaram todas essas quase dez eleições que eu passei nos últimos 24 anos. E saber que eu tenho a honra agora de poder ter sido eleito prefeito de Florianópolis, isso chega a emocionar a gente. Porque é um prefeito que pode mudar a vida da cidade. Em 2012, você contou um episódio que quando saiu o resultado e veio a derrota, do elevador até a imprensa, você encontrou uma criança e ela falou, não desiste, não desiste. Foi uma mensagem que você recebeu naquele momento. Eu te pergunto, aos 95% da apuração desse ano, chegou a pensar, pô, de novo eu vou olhar e vou sentir o gosto amargo da derrota? Passou por isso? Porque, claro, existe a esperança, existe o... Mas tinha um outro lado dizendo, já vi esse filme antes? A lógica da estatística dizia que a eleição já tinha terminado. Foi a maior virada de uma contagem de votos da história de Santa Catarina. Porque dos últimos 15 mil votos que restavam contar, eu tinha que fazer quase 12 mil votos. E a gente fez mais de 12 mil dos 15 mil que faltavam. Então, em alguns momentos, eu confesso que muitos que estavam na minha casa acompanhando a apuração, já sentiam que a esperança já tinha terminado. Só que nós sabíamos ainda que eram regiões muito fortes, os ingleses, que eu também moro. Ficou aquele... E a tapera, assim, pô, mas se vier exatamente essas urnas, eu tenho chance, porque lá eu fiz mais de 80% dos votos. E foram exatamente essas urnas que faltavam. Então, eu acho que eu vivi os últimos quatro anos não desistindo do sonho de ser prefeito. Seja quando eu presidi a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a Fátima. O fato de eu ter optado em concorrer para deputado estadual e não deputado federal, para ter ficado mais próximo da cidade, fui o deputado estadual mais votado da história de Florianópolis. e, obviamente, a minha dedicação nesses últimos dois anos de estar muito próximo da população. Eu vejo que a população sente assim, uma das coisas que eles têm carência é de ter a figura do prefeito próximo das pessoas. Que eu possa realmente ir ao encontro da população, ter esse choque de entusiasmo, que as pessoas estão esperando esse choque de entusiasmo. Eu tenho muita vontade, muita disposição. Felizmente, agora estou com saúde para superar tudo isso. Quando você fala de saúde, as pessoas, às vezes, não se lembram. Mas você passou alguns problemas muito sérios de saúde, tanto como um acidente, como uma doença também, né? É, eu tive, logo que comecei a minha carreira, o problema da minha voz. Então, muitos dias, eu perdi completamente a voz. E os médicos aqui até não sabiam o que fazer. E recomendaram e fazer uma consulta com o doutor Paulo Pontes, em São Paulo, que é um médico tradicional, reconhecido. Foi o médico que operou o Silvio Santos, né? E ele já tinha operado um caso semelhante ao meu no mundo. Que é uma doença muito rara. Tinha as cordas vocais coladas na parede da laringe e um suco vocal ao mesmo tempo. Então, ele teve que recortar as cordas vocais da parede da laringe, descolar e picotar para fazer uma técnica de franjamento. Hoje, eu não posso ser cantor, porque eu não tenho qualidade vocal, mas tenho resistência. E, no final, a voz rouca acabou sendo a minha marca. Essa campanha, os grupos de WhatsApp recebiam muitas brincadeiras. Imitando a minha voz. Imitando a sua voz. Inclusive, assim que saiu, já saiu um resultado, já começou a circular. Como é que você avaliou isso, essas brincadeiras? Você entende isso como um bullying, como se fala hoje em dia? Ou era, na verdade, uma homenagem por você ter se transformado em um personagem público? Eu vou dizer, hoje eu analiso isso de maneira muito tranquila. Em 2012, chegou um momento que eu gravei um programa explicando o porquê da minha voz. Porque, às vezes, a pessoa, o que é essa voz? É um sentimento de que a voz é uma voz fraca, né? E tal, que isso pode não representar a força de um candidato a prefeito. E a gente viveu alguns momentos. A minha filha estava na escola esses dias e um professor disse, ah, mas com aquela vozinha, querer ser prefeito. A filha de 14 anos, a Marina levantou na sala de aula e falou assim, mas ele não governa com a voz. Ele governa com a honestidade e a vontade de trabalhar. E, no final, o professor pediu desculpa para ela. Então, quando transformam isso numa deficiência, é algo que eu não posso aceitar, não por mim, mas eu não posso aceitar porque isso não cabe a qualquer pessoa. Mas já teve algum período da vida... Depois de tu explicar isso e as pessoas entenderem que foi um problema de saúde, essas brincadeiras eu até me divirto, né? Porque foram tantas piadas engraçadas e bem elaboradas, algumas muito criativas... Alô sofista? Não, não. Eles brincaram agora e criaram o alô desespero no final da campanha. Mas em algum período da vida já houve um momento de tristeza ao ouvir comentários semelhantes? Isso quando mais jovem? Não, eu sempre superei. A minha mãe sofreu em alguns momentos, né? Porque quando ela comentava que mãe vê esse negócio de um filho, assim, é muito difícil. Mas, sim, é uma etapa que eu vencia, essa é uma marca minha hoje. Eu tenho resistência de poder falar o dia inteiro. Se eu precisar dar aula, eu posso dar aula. Se eu precisar fazer quantos discursos quiser, eu posso. Mas eu confesso para vocês que segunda-feira eu ouvi muita gente parecida comigo. Porque tanta gente gritou para comemorar que quase todo mundo estava rouco. Jair, você está me falando que os últimos quatro anos foi dedicado à candidatura à prefeitura de Florianópolis. Está pintando um novo nome em Florianópolis. Eu não queria falar das próximas eleições, já que você nem assumiu. Mas, assim, existe um novo personagem na cidade, muito popular, que teve uma expressão, uma votação muito expressiva, que foi o Pedrão. Como é que você olha, você se vê um pouco, você vê um pouco o Pedrão como você já foi? Existe admiração? Existe preocupação? Quando se fala em Pedrão, qual é a mensagem que o Jean tem? Eu já vivenciei a oportunidade de ter sido o vereador mais votado de uma eleição. O fato é que ele está vivendo agora. Eu me relaciono bem com o Pedrão. Eu tenho um relacionamento bom com todos os vereadores. Convivi com ele. Eu acho que agora ele tem um patrimônio eleitoral que ele tem que ter uma responsabilidade ainda maior na condução do mandato dele. Foram muitas pessoas que confiaram no propósito, que querem uma postura, obviamente, amadurecida. Ele é mais jovem do que eu, mas eu comecei mais jovem que ele. E eu vi que, naqueles momentos, a gente, a Sobeba, não pode fazer parte da característica, que acho que não é característica dele. Então, eu quero, na verdade, desejar sucesso. Ele vai ter comigo, mesmo sendo de um partido de oposição, um prefeito com abertura para a cidade, com um bom trabalho. Mas a gente também tem uma característica. Depois que se elege, cada um possa ter um voto na Câmara. Então, ninguém é maior que ninguém naquele processo. Então, a boa convivência com os vereadores também é muito importante para o Parlamento. Eu já fui presidente da Câmara quando fui o mais votado. Não é porque você é o mais votado que lidera o grupo. Você lidera o grupo quando conquista todos, mostrando que você tem a capacidade de mostrar o que a Câmara representa. E a Câmara está precisando viver esse novo momento. Para você de casa, você já conhece o novo Citroën Aircross 2017? Vá hoje mesmo até a Le Monde Citroën e faça um test drive nessa SUV, que tem o melhor custo-benefício do mercado. Novo designer, nova direção elétrica, nova central multimídia e um custo de revisão por apenas R$ 1,00 por dia. Confira em uma das oito concessionárias da Le Monde Citroën, aqui em Santa Catarina. Chegou o novo Citroën Aircross. Novo design, nova tecnologia, novas escolhas. Novo Citroën Aircross. Aventure-se. Citroën. Hoje, no nosso Bom Ivan, a gente tem o prazer de conversar com o novo prefeito eleito da cidade de Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, Jean Loureiro. Para você, de casa, preste atenção. Você gosta de televisão? Gosta de ter uma internet bacana? Então você vai gostar da NET. Com o Nau da NET, meus humanos têm o poder. O poder de assistir o que gostam, quando e onde quiserem. O poder de apertar um botão para ver um programa de TV. Ou um filme que acabou de sair do cinema. E focar. E eu tenho o poder de fazer besteira. Mal, gente. Aperte o play nos milhares de conteúdos do Nau. Assine NET HDTV por R$ 49,90. E vem curtir gigante. E aí, a cachorrinha tem Nau? O nosso Bom Vivante tem o oferecimento do Werner com a Fé, situado no Shopping Iguatemi, da Wizard de Florianópolis, da loja Desca, que você encontra nas cidades de Lages e também na cidade de Rio do Sul, e das óticas Carol, nosso novo patrocinador. A Voa Empreendimentos Imobiliários tem um lugar muito especial para você morar e realizar o seu sonho de um apartamento de frente para o mar. Preste atenção nessa matéria. Senhoras e senhores, nós estamos no endereço mais nobre da Beira-Mar para apresentar os dois mais surpreendentes empreendimentos de Florianópolis. Bem-vindos ao Sonata Place e ao Opera House, dois condomínios totalmente independentes, mas com algo incomum. A vista mais deslumbrante de Florianópolis. Sinfonia voa a Beira-Mar, porque longe você aprecia, aqui você vive. Faça uma visita aqui no plantão de vendas na Avenida Beira-Mar Norte e conheça o Sonata Place e o Opera House e tenha o seu horizonte exclusivo. A vida mais deslumbrante de Florianópolis. Voa Empreendimentos Imobiliários Nossa, amor, olha, eu acho que a gente vai surpreender esse ano com os presentes, viu? A sua ideia foi incrível, Dior. Árbios de sol e óculos de grau pra todo mundo, eles vão amar. Eu pensei em dar esse aqui pra Lini, pra ver se ela escolhe melhor os namorados. Nossa, ela tá precisando muito. E esse aqui pra Jane, ó, bem chamativo, como ela gosta, laranjão. Lindo! Esse aqui eu pensei pro Tiago, ó, que vive na praia, é bom que protege do sol. Mas o que eu mais gostei mesmo é esse, olha que fashion. Tão lindo! Comprei pra você, meu amor. Te amo! Obrigada! Conheça o jeito Desca de morar bem. Um projeto toma vida e se transforma em um lar, quando é planejado e desenvolvido com dedicação e qualidade, reconhecidas em cada detalhe de cada peça que compõe um ambiente. Este é o compromisso da Desca Móveis e Decorações. Transformar o sonho do lar de cada cliente em realidade. O Bom Vivante tem o oferecimento do Music Parque de Floripa, que está com uma agenda surpreendente para esse verão de 2017. Aliás, Jean Loureiro, nosso convidado de hoje, um dos principais desafios é receber a Prefeitura de Florianópolis, uma cidade extremamente turística, no dia 1º de janeiro. É pegar literalmente o bom de andando, né? Exatamente, mas eu tive uma preocupação. Logo que saiu o resultado no domingo, na segunda de manhã, eu já agendei uma audiência com o prefeito atual, César Souza Júnior. Tivemos uma reunião na segunda tarde. Como é que foi o clima dessa conversa? Foi muito tranquilo. Acho que a eleição apresentou o resultado e está encerrado. A partir dali, todos nós queremos o melhor da cidade. Acho que ele quer fazer uma transição que possa repassar as informações, já encaminhar os primeiros projetos. Eu não quero esperar o dia 1º para poder já iniciar os trabalhos. Estou acompanhando as obras que nós tivemos compromisso na campanha, no andamento daquelas que já iniciaram, para poder tirar todos os entraves que possam existir. E também acompanhar todas as ações para a temporada do verão. Um prefeito não pode assumir, no meio daquela loucura da temporada, sem estar organizado e já pensando em muita coisa a fazer. Então, desde já, a gente já começa a definir prioridades, organização, planejamento para a temporada. Acho que a partir de agora, mesmo não tendo assumido e respeitando que o prefeito atual ainda exerce o mandato até o dia 31 de dezembro, mas está tendo abertura e a nossa ideia é poder participar, opinar em todas as ações que se refletem para o ano que vem no nosso mandato. De todas as suas promessas de campanha, que não foram poucas, do fundo do seu coração, qual será a promessa mais difícil de se realizar nesses próximos quatro anos? Bom, eu acho que nós temos um desafio na saúde, que é uma área essencial do município de Florianópolis e de todo o Brasil que está vivendo. Eu acho que tem uma expectativa de poder ter um número maior de profissionais, de aplicar melhor os recursos na saúde, porque aqueles que podem ter o seu médico particular, que tem o seu plano de saúde, não têm noção de quem vive dependendo exclusivamente do sistema único de saúde. E um prefeito, ele tem que olhar primeiro para essas pessoas que dependem da estrutura pública. Eu sempre digo que até nós, que eventualmente não precisamos, eu tenho meu plano de saúde, você deve ter o teu, mas a gente quer um prefeito que olhe primeiro por aquelas pessoas. Então, acho que essa prioridade de fazer mais pela saúde, que na verdade é um serviço que sempre vai precisar mais, sem mais qualidade. Então, eu vou me dedicar muito para poder oferecer um serviço de saúde com mais qualidade e melhor. Saúde, segurança e saneamento básico são três promessas de campanha, três problemas muito sérios em Florianópolis, mas que não dependem somente da prefeitura. É importantíssima a colaboração do governo do Estado. O governador, o partido do governador, foi seu oponente nas eleições. Como é que está a relação do Jean com o governador Colombo? Está muito bom. O vice-governador Eduardo Pinho Moreira é uma pessoa muito próxima politicamente a mim, é um amigo. Na própria segunda-feira, ele já falou com o governador que não estava em Florianópolis uma semana, mas nós já temos uma agenda marcada. O governador está aberto ao diálogo com Florianópolis. Eu acho que o prefeito tem uma grande responsabilidade sobre a cidade, mas o governador Raimundo também sabe que tem essa responsabilidade. E o que a gente quer é agora ter pessoas que tenham ações voltadas para Florianópolis. E ele tem essa disposição. E eu quero ter essa proximidade com o governo, não apenas o governo estadual, mas também o governo federal. Talvez muitos criticaram pelo fato de eu ser do PMDB na campanha, alguns não votaram em função do Michel Temer estar na presidência. Mas na segunda-feira, o presidente da República já me ligou dando os parabéns. Eu já cobrei dele também que vou precisar da ajuda do governo federal para Florianópolis. E a gente quer estar muito organizado. Até a equipe de transição, nós já pegamos todos os projetos que estão travados no governo federal. Nós não podemos depender exclusivamente dos recursos próprios arrecadados da prefeitura. A gente tem que ter a capacidade de buscar esse apoio do governo do Estado, de buscar o apoio do governo federal e dos projetos que realmente possam vir recursos para Florianópolis, mas abrir a cidade para o capital privado. A cidade tem que perceber que a iniciativa privada quer investir em Florianópolis, que isso gera mais empregos, traz mais impostos para a cidade. E muito mais do que isso, a gente abrindo esse espaço para a iniciativa privada, é possível cobrar, sim, uma contrapartida para a coletividade. Aí a iniciativa privada começa a perceber que Florianópolis está aberta, mas tem interesse de poder atender a todos. Você de casa, você que é empresário, e a sua empresa necessita de uma frota de carros modernas, com baixo custo de manutenção e totalmente segura, então você precisa conhecer os planos especiais que a Hertz possui, com preços muito especiais. O telefone da Hertz é o 4832-299-9955. Hoje estamos recebendo nosso novo prefeito, agora, independente de quem votou, em qual lado votou, a partir do 1º de janeiro de 2017, tem dois presentes. Primeiro das Voz de Cascarol, como diria o Cacau Menezes, para te olhar o Beautiful People por aí. Presente novo, lindo, para você usar no seu verão, para você enxergar bem os problemas da cidade. Estou entregando para o ser humano, o ser humano Jean Loureiro, que merece todo o nosso respeito. Vou pedir para você colocar para ver se ficou bonito, vamos ver. Olha só! Rapaz, a Cíntia vai gostar. A Cíntia vai gostar. Sou muito manezinho, não estou acostumado com essas coisas chiques aqui, rapaz. E eu trouxe um presente que eu passei, eu passei na Espírito Santo, isso aqui é uma gravata. Caso você sinta vontade de usar na sua posse, é um presente nosso. Não sei se você vai escolher, se a Cíntia vai preparar o seu look do verão, da gravata, da posse, mas é um dia muito especial no dia 1º de janeiro, é um dia que você vai realizar um sonho de mais de 30 anos de trabalho, né Jean? Exatamente, mas... Espero poder estar à altura do Bom Vivar, né? Eu escolhi a cor do seu partido, né? Espero poder estar à altura do Bom Vivar. Ó, eu escolhi a cor do seu partido. Obrigado. Sucesso, tudo de bom. Eu espero que você, principalmente Jean, que você faça uma grande administração, mas que você possa ser a referência da cidade, como aconteceu hoje no estúdio, quando a gente falou que vinha gravar com você. Veio a filha do nosso cinegrafista, veio o nosso patrocinador. As pessoas querem ter contato com Jean. Você tem esse contato através das suas ações, no centro da cidade, na periferia, que você possa continuar sendo isso, porque, principalmente, além do administrador, a gente precisa de uma boa referência, e esse é o título do Bom Vivar, fazer as coisas do bem, aquilo que a gente tem prazer. O dinheiro é consequência de qualquer trabalho. Acho que quando a gente se elege prefeito, a gente tem um sonho, não pelo fato de dizer que eu fui prefeito, mas eu acho que dizer o que a gente pode fazer. E, às vezes, as pessoas estão carentes de um carinho, da proximidade, de tocar. Durante essa semana, eu visitei vários bairros, a gente saiu no Trio Elétrico agradecendo, fui no Terminal Central, fui nos semáforos agradecer, e quando as pessoas sentem que a gente está retornando, porque aquela imagem que o público só vem na campanha, quando está retornando, pô, eu vou poder dar uma mensagem para o prefeito. E como é bom você ter esse retorno, esse feedback, pô, Jean faz aquilo. Às vezes, são coisas simples que mudam a vida das pessoas. Então, para mim, está sendo uma emoção, mas eu estou muito focado, muito sereno. A eleição agora termina, a eleição, eu fui o candidato de uma parcela da sociedade, mas agora sou o prefeito de todas as pessoas de Florianópolis. E vou me dedicar com muito trabalho aí para poder corresponder a essa confiança. Antes de encerrarmos, dia 13, domingo, próximo domingo, tem a Macarronada do Léo, um almoço oficial do Fulianópolis, no Café da La Musique, você é nosso convidado para se divertir e para curtir o feriadão na cidade de Florianópolis. O nosso bom Ivan tem o oferecimento da Espírito Santo, você encontra no Shopping Iguatemi e também em Jurerê Internacional, da Voa Empreendimentos Imobiliários, da Le Monde Citroën, e a partir de agora, das Óticas Coral, em nove endereços na Grande Florianópolis. A gente vai ficando por aqui, obrigado pela sua vinda, sucesso, muito sucesso, não só para você, mas para a cidade de Florianópolis. Conta com a gente. A gente volta no próximo sábado, a partir do meio de 30, com o nosso bom Ivan, sempre falando de coisas boas para você de casa. Forte abraço, tchau. Voa Empreendimentos Imobiliários. Conheça o jeito Desca de morar bem. O projeto toma vida e se transforma em um lar quando é planejado e desenvolvido com dedicação e qualidade, reconhecidas em cada detalhe de cada peça que compõe um ambiente. Este é o compromisso da Desca Móveis e Decorações. Transformar o sonho do lar de cada cliente em realidade.